E aí pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro e o segundo link que estará na descrição será referente ao roubo de operações que eu utilizo, tem dado lucros interessantes então caso você queira conhecê-lo, acesse aí o tutorial completo. Vamos para o vídeo. Bom meus amigos, eu avisei que não dava para confiar no Banco Central, não dava para confiar no Pix e novamente temos aí problemas. O Banco Central do Brasil confirmou que houve um mega vazamento de dados que atingiu mais de 390 mil chaves Pix, ou seja, praticamente 400 mil pessoas prejudicadas e além das chaves também foram vazados dados como CPF, agência, conta, data de abertura e data de registro da chave Pix e várias outras coisas. O vazamento aconteceu, na verdade foi agora na semana passada o vazamento se deu através do Banco do Estado do Sergipe, o Banese, mas isso afeta clientes por todos os bancos pelo país todo, pois os dados vazados são de clientes de outras instituições financeiras que estavam em um sistema chamado Diretório de Identificadores de Contas Transacionais. Bem, e segundo confessou o Banese, os invasores usaram táticas de engenharia social e se aproveitaram de uma brecha de segurança para acessar os dados. Bem, e tanto o Banco Central e o Banese, eles tentam pôr panos quentes aí na situação, falar que isso daí não tem o menor problema, essa atividade não compromete senha, extrato, histórico, informações financeiras e que os dados vazados não dão margem à movimentação de recursos ou acesso a contas. E eu realmente concordo que isso daí talvez não seja motivo de preocupação, mas ao mesmo tempo o Banco Central tá aí só pra controlar isso e nem isso ele consegue controlar. Mesma coisa, ah, eu vou comprar um carro. Ah, mas não dá pra andar de carro. Eu vou comprar uma bola de futebol. Tá bom, eu comprei uma bola aqui que não dá pra chutar, não pode chutar essa bola de futebol. Poxa vida, né? Então eu ponho o dinheiro no banco, por consequência, o Banco Central solicita que todos os dados estejam na mão dele, mas ele não consegue guardar os dados, né? Então ele pede os dados por questão de segurança e ele não traz segurança. Então pra que que serve, né? Esse é um grande exemplo do nojo que eu tenho, do estado da aversão que eu tenho em saber que tem órgãos regulamentadores que não servem pra nada além de atrasar a minha vida e gastar o dinheiro que foi roubado de mim através dos impostos em inutilidades como esse sistema PIX, que não era pra ser dessa maneira. Poxa vida, se todo mundo fosse trabalhar com alguma criptomoeda que tivesse uma opção de pagamento instantâneo e taxa zero, a gente não precisava de nada do estado. A gente podia fazer nossas compras e vendas, inclusive sem o estado saber nada. Só que, cara, a adoção do Bitcoin e das criptomoedas como um contexto geral no Brasil e no mundo tá andando bem devagar. Isso justamente porque o estado quer barrar esse avanço. E ele utiliza a burocracia, ele utiliza todas as ferramentas que ele tem em mãos pra tentar atrasar isso tudo porque se a gente começa a usar independente do estado, ele não vai conseguir cobrar taxa, você não vai conseguir cobrar um imposto, não vai conseguir arrecadar em cima dos trouxas aqui. Então, é isso, é essa maravilha que é feita com o nosso dinheiro, tá? A gente paga um sistema maravilhoso que serve pra trazer segurança, que infelizmente falhou em trazer segurança, né? Então ele só serve pra isso e não funcionou. Então, é dinheiro dos idiotas aqui, gasto de maneira mais inútil possível.